Hoje a gente vai falar de algo que vai ajudar em duas áreas da nossa vida, né? Vai ter muita gente que vai fazer nem um nem outro, hein? Saúde financeira e saúde do corpo. Então o objetivo aqui hoje é a gente unir as duas coisas e sair todo mundo. Saudável, magrinha, quem quiser ficar magrinha, e rica. Imagina! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou a Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira, e estou aqui mais uma vez gravando esse áudio para quem está ouvindo no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcast, ou gravando esse vídeo para quem está assistindo essa versão de quarentena no YouTube. E, como sempre, a gente está também gravando e transmitindo ao vivo no Instagram. Toda sexta-feira, às 16 horas, rola uma transmissão do podcast Bora Dominar para quem quer participar ao vivo. E não estou sozinha. Além dos 135 seguidores que estão assistindo do Instagram agora essa gravação, está aqui, não ao meu lado, mas na minha frente, Ina Tavares. Eu, Ina Tavares. Oi, Lu. Tudo bem? Tudo bem. Ou melhor, hoje fazemos assim... Oi, Lu. Porque hoje a gente vai falar de algo que vai ajudar em duas áreas da nossa vida, né? Jesus! Hoje o conteúdo é duplo, porque vai ter muita gente que não está fazendo nenhum nem outro, hein? É. Então, vamos resolver matar dois coelhos com uma cajadada só. Hoje a gente vai falar de finanças, saúde financeira e saúde do corpo. Bora dominar como emagrecer e dominar as finanças. Ah! Drama duplo! Como? Tem gente que não sabe nem como fazer uma das coisas, quanto mais as duas, né? Então, eu tive a ideia de fazer, da gente bater um papo sobre isso, porque durante essa quarentena, e esse aqui é um podcast especial de quarentena, está rolando no meu Instagram toda segunda, quarta e sexta, a gente está fazendo treino físico às 10 horas da manhã. Começou meio brincando, uma aluna minha que me viu uma vez fazendo um stories de treino, e aí ela chegou para mim e falou, ah, vamos fazer um treino e tal, deixa eu treinar com você. E na época, a Anitta estava começando com essas coisas da quarentena, dela fazer treinos também com o personal. Eu falei, ah, deixa eu dar uma de Anitta, eu vou transmitir ao vivo, fazer uma live de treino. E aí o pessoal gostou, tem aí pelo menos umas 100 pessoas que desde lá do início, desde 20 e pouco de março, toda segunda, quarta e sexta, está participando desses treinos, está sendo super legal. E aí eu tirei vários aprendizados, assim, de coisas desses treinos, que eu acredito que a gente possa levar para as finanças. E eu estou ferrada hoje, né? Porque eu sou a pessoa que fujo de todos os treinos, meu Deus do céu. Eu precisei colar na Lu para dominar as finanças, e foi também quando eu colei na Lu que eu fiz alguns exercícios físicos na minha vida. Mas, agora que é só online, eu sou aquela que faz a primeira aula e fugi. Eu fiz segunda-feira, mas não fiz mais quarta e sexta, Lu. Putz, sério? Então, a ideia que hoje é a gente falar desses aprendizados que eu estou tendo nessas segundas, quartas e sextas, de ações, estratégias que a gente pode usar para treinar mais, para melhorar a nossa saúde, mas que ao mesmo tempo elas também servem para as finanças e vice-versa. Eu comecei a perceber que tinha coisas que eu fazia nas finanças que eu comecei a usar nos meus exercícios, não só agora, mas isso já há bastante tempo, assim, quando eu tenho algum desafio aí na minha saúde, eu penso, não, essa técnica que eu uso nas finanças dá para usar na minha saúde. E aí eu comecei a reparar o contrário, pô, isso aqui que eu estou fazendo dá para usar nas finanças. Então, o objetivo aqui hoje é a gente unir as duas coisas e sair todo mundo. Saudável, magrinha, quem quiser ficar magrinha e rica. Imagina, saudável e rica, ninguém precisa de mais nada, só de paz, mas aí, ó, saudável e rica meio que me andado para já ter paz, né? Agora, Lu, então vamos começar ajudando eu e mais um monte de gente que eu estou vendo aqui no Instagram que está concordando comigo, que está procrastinando os exercícios físicos, ou que fez uma vez essa semana e não fez mais. Como é que a gente, ó, o primeiro passo até que eu dei, mas depois que não consegui dar o segundo, terceiro, quarto e o quinto, faz o quê? Pois é, olha só, tanto nas finanças quanto nos exercícios, o primeiro passo é o mais desafiador. Então, assim, primeiro é importante a gente ter a clareza de que fazer um pequeno movimento é a coisa mais difícil, assim, que a gente vai fazer, usando a palavra difícil mesmo, porque sair da inércia é muito complicado, assim, a gente já falou em outros podcasts aqui sobre imprevistos, sobre mudanças, o quanto que esse primeiro movimento, ele é até um movimento, assim, que é contrário à natureza humana, né? Porque a gente tem a tendência de não querer fazer uma mudança, de não se mexer, porque a gente entende que há um movimento, ele pode criar uma nova situação e uma nova situação pode ser de perigo, então eu estou mexendo numa situação que está relativamente confortável. Então, é a natureza humana de se proteger, não querer mudanças, né? Desde homens das cavernas, né? A gente se protege, a gente busca pela nossa sobrevivência e ficar parado, o nosso cérebro entende que isso é a nossa sobrevivência. Não, ó, fica do jeito que está, não mexe em nada não que a gente está sobrevivendo. Então, é a nossa natureza. Então, se deu o primeiro passo, eu acho que a primeira coisa, tanto nas finanças quanto nos exercícios. Ah, eu consegui ir lá numa live da Lua e fiz um dia de exercício. Ah, eu consegui fazer minha fotografia financeira. Legal, foi um primeiro passo. Então, celebra, vai na frente do espelho e diz, pô, mandou bem, que bom, que bom que você conseguiu. Porque quando a gente faz isso, parece meio bobo, mas a gente cria hormônios de motivação. Sabe, essa coisa da gente comemorar, de celebrar, de se reconhecer, a gente cria um estado fisiológico que é um estado fisiológico motivado, então dá mais vontade de continuar. Esse é um ponto. Segunda coisa é ter clareza que nada acontece, nada se resolve de uma hora para outra. Então, um pequeno passo não vai trazer ainda os resultados que a gente quer. Então, não deixar que essa desmotivação de, sei lá, olhar para a barriga e nem emagrecer com uma aulinha. Ou então olhar para as finanças e falar, ah, continua endividado. Claro, não é porque você começou a criar sua fotografia financeira que você vai sair da dívida. Então, não deixar estimular essa coisa dos hormônios da motivação, celebrando, comemorando, falando com você mesmo. Isso é programação neurolinguística. Chegar na frente do espelho e falar, pô, mandou bem, que bom que você foi, ó, quarta-feira tem mais. Isso é legal, é importante. E não deixar que a frustração quebre esse estado fisiológico. Ah, e não adiantou nada. Não, você está no caminho. E você fez o que é mais desafiador, que é o primeiro passo. Então, isso cria um estado fisiológico legal. Mas tem uma técnica que você usa, tanto nas finanças, quanto nos exercícios físicos, que é, para mim, a mais importante. Mais importante que, ah, me dá uma planilha. Ah, preciso sair cortando gastos. Ou, ah, eu, sei lá, preciso achar o melhor personal trainer. Se não, eu não vou conseguir. Não. Tem uma coisa que é mais importante, que é a sua motivação. Motivação é, qual é o motivo que você tem para fazer isso? Porque é desafiador, você vai ter que dar o primeiro passo, vai ter que dar o segundo, o terceiro, o quarto. E você vai ter que ficar lembrando da sua motivação. Sabe? Você vai ter que pensar na hora, quando estiver desafiador, se estiver desistindo, pensando assim, por quê? Por que eu seguiria em frente? Por que eu decidi começar? Né? Porque, se não for até uma coisa que é importante para você, você não segue em frente. Por exemplo, os exercícios físicos. Tem gente que começa a fazer exercício, porque quer ficar magrinho, mas para agradar o outro, para impressionar o outro, sabe? E aí, não tem porquê mesmo. Na hora que der aquela preguiça, pensando, ah, que se dane o outro, sabe? Eu quero mais é ficar no sofá. E às vezes, nas finanças também. A gente quer, ah, eu quero investir para dizer que agora eu invisto. Não, para dizer, não. Você quer realizar um sonho? Você quer fazer uma viagem? Você quer reformar a sua casa? Você quer cuidar dos seus pais? Quer cuidar dos seus filhos? Isso é o motivo. Então, não pode ser alguma coisa que agrada o outro. Tem que ser algo que agrada a gente. E aí, na hora que der vontade de desistir, você vai lá e lembra. Por que mesmo? Por que mesmo que eu comecei? E aí, você volta. Não é moleza, mas é uma forma. É uma técnica você lembrar do seu porquê, do motivo que você teve para começar. Tá aí. Eu acho que eu não defini. Eu acho não. Eu tenho certeza. Não defini o motivo. A única coisa que eu queria é, bom, estou parada dentro de casa, isolada. Quero fazer algo para me movimentar. Bom, foi isso. Mas eu acho que isso não é uma coisa real, porque eu também não estou achando ruim não estar fazendo nada. Porque eu, assim como, deixa eu ver aqui, Eliane C.F. Lima, ela falou aqui que fez duas vezes o seu treino essa semana e está toda dolorida. Eu fiz um. Eu fiz o primeiro, que foi só de fazer aquelas medidas e tals. E depois aquela corridinha. No outro dia, quase que eu não conseguia levantar da cama. Minhas panturrilhas estavam doendo muito. Então, assim, eu, claramente, preciso encontrar um motivo e que seja forte o suficiente para que eu não pare pelas dores. Porque estou parada. Vou começar. Estou sentindo dor. Eu e a Eliane deve ter mais gente aqui junto comigo. Não é possível, gente. Só eu estou sentindo dor. Não é possível. É, então, realmente, tem que encontrar um motivo. A Ana, que está participando aqui ao vivo no Instagram, até comentou que o motivo é seu exemplo para o filho. Olha que motivo forte. Tanto nas finanças quanto nos exercícios, dependendo que ela decidir aí ser exemplo para o filho. Na hora que doer, na hora que ficar desafiador, ela vai lembrar do filho, cara. Não dá, não dá para parar, não dá para desistir com esse motivo. Então, isso é um motivo forte. Mas você tem razão. Se você nem definir um porquê, um motivo, a gente não faz as coisas se não tem um porquê. O porquê é o combustível da vida das pessoas. A gente só faz as coisas quando tem um porquê. Às vezes, a gente faz até coisas que não são boas para a gente, mas porque o porquê tem uma coisa importante para a gente. Então, assim, isso aqui não é bom, mas qual é o meu porquê de fazer isso? Sei lá, se o porquê importa, eu acabo fazendo aquilo. Então, tem que decretar um motivo e ir lembrando que, às vezes, a gente tem um porquê que está guardadinho, mas ele ainda não é forte o suficiente. E aí, a gente tem que dar uma mergulhada um pouco mais profunda nesse porquê e perceber que alguns porquês, com o tempo passando, eles vão ficar mais fortes. Então, aí a gente precisa assumir nossa autorresponsabilidade de não deixar o tempo passar e esse porquê virar um desespero, sabe? Ah, eu quero fazer porque eu quero cuidar da minha saúde. Tá bom, você quer cuidar dessa saúde. Ela está péssima agora? Não, está tudo bem, mas eu quero cuidar da minha saúde. Beleza, esse é o seu porquê. Agora, pensa mais profundamente nesse porquê. Bom, se eu não cuidar da minha saúde agora, o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, do jeito que eu estou levando a vida? Vai ficar tudo bem? Quando eu fizer 30, quando eu fizer 40, quando eu fizer 50. E aí, dá para voltar no tempo? É algo que eu vou ter um plano B, eu vou conseguir, sabe, recuperar o tempo perdido? Isso vale para a saúde e para as finanças. Porque tem muita gente que eu conheço que não está em dívida. Ah, eu só não consigo fazer o dinheiro sobrar. Aí tem, sei lá, 30, 40 anos e não tem nenhuma reserva de segurança, não tem investimento. Tudo bem, hoje está tudo bem. Consegue fazer as coisas. De repente, está empregado, consegue faturar no seu negócio. E aí, está tocando a vida. Mas até quando vai ser isso? E no ano que vem? E se essa pandemia continuar? E daqui a cinco anos? E daqui a dez anos? E quando fizer 60? Então, uma outra técnica importante que eu também uso no domínio de suas finanças é a história do seu futuro provável. A gente já falou disso aqui em outros podcasts, né? Imagina qual é o seu futuro provável. O que é um futuro provável? É aquele assim, se nada mudar, qual a probabilidade de acontecer? O que provavelmente vai estar acontecendo daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Na saúde, nas finanças, enxerga o seu futuro provável. Eu acho que o nosso porquê fica mais forte quando isso acontece, quando a gente faz essa análise. Fica, com certeza. Meu futuro provável, quase certo. Se eu continuar assim, é. Fica mais entrevada do que eu estou. Porque na live de segunda-feira, eu vi que várias pessoas tinham alongamento e flexibilidade bem melhores do que o meu. E uma caída também, né? Que o tempo vai passando e a gente vai caindo. É a lei da gravidade, mas... Mas é aí, ó. Mas qual é a consequência disso? Porque olha só, você chegou numa coisa legal. Um exercício importante de todo mundo que vai pensar no futuro provável. Porque a gente tem que tentar, assim, buscar de forma profunda a consequência daquilo. Você falou, bom, eu vou ficar mais entrevada e mais caída. Beleza. Qual a consequência disso? O que que de pior isso traz pra sua vida? Saúde. A saúde impacta diretamente a minha saúde e o meu bem-estar. Eu moro no quarto andar sem elevador. Então, principalmente agora na quarentena, que eu nem tô saindo. Antes o meu exercício também era subir das minhas escadas. Agora, nem isso. A gente vai perdendo saúde e bem-estar. Com certeza. Perder saúde e bem-estar é ruim por quê? É ruim porque eu não vou envelhecer bem. Minha longevidade vai estar profundamente comprometida se eu continuar sem cuidar da minha saúde como eu tô agora. E o que que é uma longevidade comprometida? Se imagina agora, com o quê? Com 60 anos. O que que você deixaria de fazer se a sua longevidade se comprometer? Imagina, eu ia ser aquelas velhinhas que não sob escada. Aí precisa... Ai, minha tia, me ajuda, amiga. Segura aqui na minha mão. Eu vou conseguir subir escada. Não vou conseguir empurrar meus carrinhos nas compras. Não vou conseguir carregar minhas sacolas de compras. Já imaginou? Mas aí, mas isso pode ser bom. Isso pode ser alguém o tempo todo do seu lado te ajudando. Isso não pode ser bom? Ter alguém te ajudando o tempo todo? Não, não, não. Velhinha e travada, não, não, não. Vamos ser todos independentes. Porque é isso. Causa uma dependência de outras pessoas. E depender de outras pessoas é algo que não curto, não quero. Então, autonomia, liberdade, saúde, poder ir e vir, voltar de casa, sair da minha casa e voltar sozinha, sem precisar de ajuda, sem precisar de apoio, é algo que é profundamente importante pra mim. Perfeito. Então, a gente chegou num ponto. Então, percebe que quando a gente vai pensar no nosso porquê, ah, por que eu quero ter saúde? Beleza. Porque o que pode ser o futuro provável, né, quase certo, se você não tiver, não cuidar da sua saúde agora? Ah, eu vou ficar uma velhinha entrevada, ah, 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 sabe? Tá muito no superficial. Agora, quando a gente mergulha, a gente fecha o olho, a gente imagina, você é uma pessoa que um valor importante pra você é a independência. E aí, mexeu com a sua independência. Então, numa próxima oportunidade de você treinar, você tem que pensar nisso. Você tem que fechar o olho e se imaginar uma pessoa sem independência, uma pessoa dependente dos outros. Uma outra coisa é que, às vezes, a gente tá olhando um futuro muito longe. Então, de repente, você pensa assim, não, mas falta muito pra... Até eu ficar velhinha, de repente, vão inventar uma pílula que eu não preciso nem malhar. E aí, a gente começa a criar histórias. E, de novo, isso vale pros exercícios e vale pras finanças. Tem gente que fala, ah, não, tudo bem, vai, eu vou ganhar na Mega Sena. Em 20 anos, eu jogo todo dia, eu vou ganhar, né? A gente fica arrumando o jeito daquele nosso porquê não ser importante pra gente. Mas aí, você pode começar a pensar em coisas mais de curto prazo. Você tem vontade de engravidar? Ainda não, né? Tá nos planos. Não passa pela Mega Sena. Mulheres que pensam em engravidar, hoje, aos 20, aos 30, estão dizendo, ah, não, preguiça de fazer exercício, mas tem o sonho de engravidar. Será que vão ter saúde pra engravidar, entende? Então, uma mulher que não tem saúde pra engravidar, ela precisa cuidar da saúde dela agora. Então, é como a Ana falou aqui, ah, minha motivação é meu filho. Você pode ter como motivação o filho que você nem tem ainda. Pra muitas mulheres, isso vai ser importante. Então, no seu trabalho, como que as suas finanças e o exercício físico impactam no seu trabalho, na sua família, sabe? Que essa coisa da saúde, ah, finanças e saúde, parece tudo muito geral, parece que a gente não enxerga no detalhe o que, de fato, vai fazer diferença na nossa vida. Então, é fechar o olho e se imaginar. Imagina, se você não cuidar das finanças agora, você vai ter essa mesma vida confusa pra sempre. Se você não cuidar da sua saúde agora, você vai ter a mesma saúde confusa pra sempre. O que dirá, assim, a possibilidade de piorar cada um deles, né? E aí, enfrentar doença, enfrentar problema financeiro. Então, é muito importante a gente enxergar esse futuro de uma forma muito concreta. Gente, hoje é dia de processo de coaching com o Luciano Pio. Vocês estão tendo uma super oportunidade aqui. Eu tô de cobaia, né? Mas vocês vão fazendo os exercícios aí e vão fazendo junto. Agora, Lu, me fala uma coisa. Sendo brutalmente autêntica, tem dia que dá muita preguiça. E você que tá fazendo aí segunda, quarta e sexta, live, com o mundo inteiro de pessoas aí te esperando. E no dia da preguiça, faz como? Então, dá preguiça mesmo. Nas finanças, vai dar preguiça. Nos exercícios, vai dar preguiça. Mas a gente tem que usar alguns artifícios pra vencer a preguiça. Eu encontrei, por exemplo, nesses exercícios que eu tô fazendo toda segunda, quarta e sexta, eu encontrei três, eu diria assim, três fatores que estão me ajudando a vencer a preguiça. O primeiro é eu entender que se eu deixar a preguiça reinar, eu num curtíssimo prazo vou ter problemas. Num curtíssimo prazo. Porque assim, se eu deixar a preguiça reinar com os exercícios, eu dentro de casa, parada, trabalhando, sentada, cara, vai levar dois, três dias pra eu estar cheia de dor, pra eu estar mais ansiosa, sabe? Pra eu não estar aguentando ficar em casa. Então assim, eu tô queimando energia, é pra eu me sentir bem. Então eu comecei a vencer, os primeiros passos são os mais difíceis, mas depois começa a fluir um pouco mais. Então eu sempre lembro, não, ó, tá me fazendo bem, tá, ai, tô com preguiça. Mas se eu não fizer, vai ser pior ainda. É ruim eu vencer a preguiça, sabe? É um negócio assim, ai, que preguiça. É, mas me acomodar na preguiça e depois ficar cheia de dor, ou ficar ansiosa, ou ficar irritada, vai ser pior. Nas finanças é a mesma coisa, vai dar preguiça. Mas o que você vai ter de presente se você vencer a preguiça? Então eu penso no presente que vem. Então são três coisas. A segunda coisa foi me comprometer, não só comigo, que é, né, eu digo, bom, fazer toda segunda, quarta, sexta. Então, inclusive, eu faço todo dia, eu faço terça e quinta, eu faço pilates, sábado e domingo eu também faço exercício aqui. Aí eu ando de bicicleta, né, o João fez aquele negócio do suporte da bike, a bike, né, eu posso pedalar sem sair do lugar. Então eu faço coisas aqui em cima, eu tenho uma bola de pilates, aí eu faço os exercícios também. Então, todos os dias. O meu compromisso é fazer todo dia. E eu consegui perceber que na segunda, quarta e sexta eu não cogito a preguiça. Porque eu marquei as lives, então eu não me comprometi só comigo. Eu me comprometi com a personal, eu me comprometi com as pessoas que estão vindo. Tem várias pessoas que estão participando aqui dessa gravação no Instagram que estão dizendo que estão malhando comigo segunda, quarta, sexta, dez horas da manhã. Então, quando dá preguiça, eu penso, cara, é uma preguiça, beleza, mas e as pessoas que estão me esperando? E a personal que está me esperando? Então, comprometimento é uma técnica importante para tudo na vida. Então, se você quer dominar as finanças, conta para alguém que você vai dominar as finanças, sabe? Acho que é por isso que alunos do meu curso têm tanto resultado, porque é o máximo do comprometimento. Você está precisando dominar as finanças e você investe num curso. Aí você pensa, caramba, paguei. Agora eu tenho que dar o meu melhor, já começa por aí. Comprometimento com o bolso, né? A segunda coisa que eu vejo nesse comprometimento dos alunos que fazem o curso é que eu digo que se não der resultado em 30 dias, eles podem pegar o dinheiro deles e ir embora. Então, eles pensam assim, poxa, me comprometi e ainda tem esse comprometimento da garantia. Então, eles vão lá e eles assistem. Aí eles fazem tudo em 30 dias, eu adoro. Entra no curso e assiste tudo em 30 dias que você vai ver o que te acontece. Então, eu adoro dizer isso, que eu vou devolver o dinheiro se não gostar em 30 dias, porque isso faz todo mundo em 30 dias dar o seu melhor, sabe? Já teve um outro, que eu consigo ver no sistema do curso, já teve gente que chegou lá no vigésimo, vigésimo quinto, ah, eu quero o meu dinheiro de volta. E eu não pergunto nada, eu não pergunto se não funcionou, não precisa me falar nada, é só pedir o dinheiro de volta. Só que eu entrei no sistema e eu vi que a pessoa não assistiu nada. Aí eu entendi que não é, tá tudo bem, toma o seu dinheiro de volta. Não é que não funcionou, é que você não fez o que precisava ser feito. Então, isso já aconteceu, eu já devolvi de algum, assim. Mas então tem o comprometimento, comprometimento com o tempo, o comprometimento com as pessoas, o comprometimento de você dizer para alguém, eu vou fazer, aí a pessoa vai chegar, e aí, fez? Não é como eu perguntei, e aí, Ina? Tá fazendo as aulas de segunda, quarta e sexta? Fala na frente de 106 pessoas que não, não é ruim? Eu me comprometi, aí eu vou dizer, esse negócio de se comprometer com alguém funciona, porque eu estava conversando com o aluno no fim de semana, aí ela falou, a partir de segunda-feira que vem, a gente vai começar um programa de treino diferente toda segunda, quarta e sexta. Agora, vai ter início, meio e fim, vai durar 30 dias, a Ingrid e a Sueli vão montar um treino personalizado, personalizado não, mas enfim, né? Que vai funcionar se você criar uma meta para você, enfim. Aí ela falou, vai na segunda-feira? Aí eu falei, tá, vou na segunda-feira. Me comprometi com o Lu. Segunda-feira eu estava lá, mas não me comprometi que eu ia ficar fazendo, né? Aí fugi, na quarta e na sexta, não dei as caras. Na terça-feira acordei com a minha panturrilha, como eu falei, mega dolorida, e aí fugi. Então, realmente, esse negócio de se comprometer funciona. Agora, outra coisa também, né, Lu? Você também não só se comprometeu com um monte de gente que está fazendo a live com você, mas você chamou as meninas para serem a sua personal. Aí tem isso também, porque quando você tem um atendimento personalizado, e alguém que você está pagando para ser seu mentor, que é o mesmo caso do domine suas finanças, quando as pessoas fazem o teu curso e tem você como mentor e você está lá, você e a equipe, todos os dias, dando todo o suporte, aí a história muda de contexto, já ajuda para caramba, né? Essa foi a terceira coisa que eu fiz para vencer a preguiça, porque eu falei, primeiro do comprometimento, a segunda é de pensar no que aconteceria, né, se eu não fizesse, e a terceira foi essa, de ter um mentor, de ter literalmente o personal, porque eu até digo que eu sou personal trainer das finanças, né? Porque o personal também tem um comprometimento com ele, então já agendei, eu sei que eu estou ali. O personal tem essa coisa do comprometimento com a grana, eu estou pagando, então ele tem que estar ali e eu tenho que estar também, porque eu estou pagando, então vamos, né, vamos cuidar do nosso bolso e da nossa saúde para não desperdiçar nada. Mas tem também a expertise do profissional, ele encurta caminhos, então talvez se eu ficasse treinando sozinha, eu ia levar três meses para conseguir um resultado que eu posso conseguir em um mês, ou sei lá, ia levar um ano às vezes, né? A mesma coisa que acontece no domínio de suas finanças, tem muita gente que está endividada a milênios, aí entra em um mês, hoje eu recebi um depoimento, uma aluna escreveu e falou, eu resolvi 70 mil reais em um mês, ela escreveu isso lá nos comentários da inversão, até eu olhei e falei, 70 mil em um mês, mas eu sei quem é ela, eu sei que ela resolveu, e de novo, 70 mil reais, não é que ela arrumou 70 mil reais da noite para o dia, ela negociou, o banco baixou, ela fez a fotografia, a rota financeira dela, então ela sabia quanto que ela tinha para negociar, então quem quita 70 mil em um mês, não é porque arrumou 70 mil em um mês, isso não é uma mentira, mas ela quitou, ela juntou dinheiro e ela conseguiu em um mês arrumar dinheiro para quitar 70 mil, que não foi por 70 mil, ela negociou muito melhor e ela conseguiu fazer renda extra, juntar o dinheiro e pagar. Então, quando eu recebo essas mensagens assim, eu vejo, poxa, então quando a pessoa tem um direcionamento, ela não estava conseguindo fazer isso sozinha, quando tem um direcionamento, a gente consegue ter resultados mais efetivos, a mesma coisa com um personal trainer na saúde, um personal trainer nas finanças, e além disso, tem também aquela coisa da motivação do profissional, além do conhecimento dele, que me faz entender que, nossa, eu vou chegar mais longe e em menos tempo, tem a motivação, hoje, por exemplo, eu estava treinando, e aí tinha umas horas que eu estava quase morrendo, e aí a Ingrid fala, vamos, respira, levanta e vai, e não sei o que, meu Deus, você não conseguia ter paz, sabe? E não dá para parar com alguém falando no teu ouvido, né? Então é assim, nas finanças também, eu não tenho como fazer assim, porque não é um treino assim, mas eu não deixo o aluno parar não, a gente manda mensagem, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem por e-mail, manda isso, fala isso, vai lá na comunidade, eu gravo vídeo na comunidade, faço, cara, eu faço de tudo para não deixar ninguém parado, porque eu penso no personal, vendo, vamos, vamos lá, um, dois, três, vamos, contando, sabe? Falta tanto, falta pouco, vai, você aguenta, e é isso, falta pouco, vai, você aguenta, e isso é perfeito. Não, você passa ainda aquele desafio, né? Que toda semana os alunos têm que ter, eu tenho desafio, tenho uma tarefa, tenho alguma coisa para fazer, e no final tem vários presentes, passagem aérea, vem a galera aqui para o Rio de Janeiro, passeio de limousine, o povo podre de chique, vai nos rooftops mais badalados do Rio de Janeiro, vem pôr do sol, o negócio é babado. É, pois é, isso é motivação, porque se de repente as pessoas não encontraram os seus porquês, ah, por que que eu vou fazer isso? Então, ela já entra no domínio de suas finanças, e eu já dou logo o porquê. Ó, quer saber por que que você vai dominar as suas finanças, por que que você vai fazer as tarefas, porque no final você vai estar concorrendo a passagem, a prêmio, a passeio no Rio. Então, se você não tem um porquê, eu acabei de te dar. Essa é uma técnica que eu crio no curso. Ai, não faz isso para o treino para eu fazer? Quem fizer todos os treinos até o fim, comprovar as metas, ganha, vou passar para o Rio de Janeiro não, porque eu já estou aqui, né? Mas eu aceito o passeio de limousine, os jantares e o pôr do sol nas coberturas aqui. Vou dar essa ideia para as meninas, vou dar essa ideia para a Ingrid e para a Sueli, vamos ver se elas querem sortear alguma. Bora, 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 bora. Agora, por exemplo, tem umas amigas minhas que têm a mesma personal e aí elas fazem os exercícios juntas e depois elas compartilham receitas e aí cada uma faz o bolinho, aí compartilha no grupo do WhatsApp, que inclusive eu estou, aí, enfim, fico vendo aqueles bolinhos fitness, não faço, mas eu fico, está me dando vontade de começar. Ai, você está junto também, ai você está fazendo as lives, ai você também me chamou. Ou seja, quando a gente também está no meio de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente, já ajuda, né? Ao passo que, se a gente fica mais com as pessoas que comem um monte de besteira, que comem doce pra caramba, que não são muito boa influência na saúde, que no caso dessa pessoa sou eu, é você mesma, é você mesmo, a gente já não caminha no jeito certo que deveria seguir, né? Com certeza, o círculo social faz muita diferença, é a velha história de você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, né? Eu diria que, assim, a gente é a média das cinco pessoas que mais participam da nossa vida nos momentos de decisão, né? Porque a gente vai escolher uma coisa e está aquela pessoa do lado, aquela pessoa pensa como, ela acredita no quê, o que é importante para ela, porque ela vai manifestar aquilo e a gente vai ser influenciado, sabe? Então, para fazer exercício físico, para cuidar das finanças, se você estiver em volta de pessoas que não são uma torcida, que, assim, o fato de não torcer para você não é que elas te desejam mal, não, mas elas pensam diferente, então, na verdade, elas acabam sendo meio cúmplices dos maus hábitos, sabe? Pessoas que passam tudo no cartão, que quando chega o final do mês aí é que estão ricas mesmo, que aí o dinheiro acabou, então passa no negativo, passa no cartão, ou pessoas que bebem muito, que comem muito e que não se preocupam com a questão da saúde, que fumam, sabe? Então, assim, você vai um dia vai acabar fumando, vai acabar bebendo muito, vai acabar comendo muito e vai achar que o exercício não é importante. Na minha vida, por exemplo, o João é uma super influência do ponto de vista dos exercícios, cara, porque ele é over, né? Ele está para os exercícios como eu estou para as finanças, assim, né? E é bom que um influencie o outro. Isso é interessante, assim, nos casais também, porque eu vejo muitos casais terem conflitos em alguma dessas duas áreas, né? E aí querem mudar o outro. Ah, como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para a pessoa dominar as finanças? Cara, não vai ser enchendo o saco da pessoa, mandando ela fazer. A mesma coisa com exercício. É a inspiração, é a referência, é, às vezes, deixar a pessoa se lascar um pouco enquanto isso você está sendo exemplo. Então, assim, eu tive um momento em 2016, 2017, eu sempre gostei de fazer exercício, mas nunca fui super over, nunca fui como eu sou nas finanças. Eu sou super dominadora nas finanças, nos exercícios eu não era. Então, é, mas eu era assim, ah, mais ou menos, né? Tipo, não tenho dívidas, né? Tipo, não tenho dívida, mas o meu dinheiro não sobra? Eu era assim nos exercícios. Só que aí, lá para 2016, 2017, que eu comecei a trabalhar mais, que a empresa cresceu, aí eu comecei a abrir mão dos exercícios, deixar de lado. Aí começa dor nas costas, dor aqui, dor ali, depois ano passado, eu fiquei com ansiedade e tal. Então, quando foi 2018, eu fiquei mais atenta a isso. Então, eu tive que ir para um buraco e me lascar. O João ficava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falava, não, não posso, tem que trabalhar, não, não posso, tem uma palestra, não posso, tem uma aula, não posso, não posso, não posso. O que ele fez? Foi sozinho, ele começou a fazer sozinho. E quando eu me via no buraco, aí eu pensei, caraca, estou cheia de dor, aí eu queria fazer, não conseguia, ficou ainda pior, mas ele continuou fazendo. E ele falava, quer ir, vou não sei aonde, quer ir fazer esse exercício, vou não sei aonde. E aí eu comecei, então vamos nesse aqui. Aí eu comecei a voltar a fazer com ele, de fazer trilha, de corrida, e a gente começou a fazer algumas coisas. Então, assim, o seu círculo social, ele influencia, a pessoa que está do seu lado influencia, você influencia a pessoa, mas não adianta que a gente não vai mudar ninguém. Então, se você quer mudar e as pessoas à sua volta estão te puxando para baixo, cara, troque o seu círculo social. Não estou dizendo que precisa brigar com ninguém, nem deixar de falar, nem separar, não é isso. Mas, no momento da decisão, como você é a média das pessoas, eu acredito que você é a média das pessoas com quem você convive, no momento de decisão. Então, no momento de decisão, procure pessoas que têm os resultados que você quer, que torcem de verdade por você, que querem ver você conquistando suas coisas, tanto nas finanças, quanto nos exercícios. Então, assim, ah, cara, meu marido está me atrapalhando, não estou falando para se separar, mas, cara, no momento de decisão, decide você, faz você, vai lá, seja um exemplo. E se você acredita que ele está indo no caminho errado, marido, esposa, sei lá, se está indo no caminho errado, deixa aí. As pessoas precisam aprender, eu precisei aprender, o João ficou em chance, ele encheu um pouquinho, encheu um pouquinho, sabe? mas depois ele deixou, não quer, não quer, ele acordava de manhã e ia fazer o exercício dele e eu ficava aqui no computador, igual uma louca, né? Até começar a perceber que aquilo não ia ser uma vida legal. A mesma coisa nas finanças, talvez, o marido, as esposas, deixa fazer as besteiras, mas me atinge, se protege, quer ser um exemplo? Vira uma super dominadora, uma super dominadora não é atingida pela cagada dos outros, dá mó trabalheira, dá dor de cabeça, mas a gente não é atingida, sabe? Eu tenho pessoas na minha família que não dominaram 100%, eu tenho pessoas à minha volta que não estão 100%, cara, eu estou preparada, se der uma cagada, tudo bem, não é um impacto, por quê? Porque eu me preparei, né? Então, é muito importante esse cuidado, esse olhar cuidadoso com o círculo social, não é se afastar, mas é saber tomar suas decisões de forma independente, saber escolher o que é melhor para você, e não ir no caminho dos outros. É, agora também, eu acho que é importante também a gente entender qual é o lugar que eu estou nesse treino, e qual é, seja ele das finanças, ou de exercício físico, e qual é o lugar que o outro está, né? Porque, por exemplo, círculo social, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, tem 6, 7 anos, sei lá, eu conheci Luciano e João, aí o que é que eu fiz? Fui querer correr igual o João, me descambei a correr feito uma maluca, já falamos sobre isso em outro podcast, me machuquei, machuquei meu joelho, ou seja, eu não estava no momento igual o João, para sair correndo feito uma maluca assim, e eu não fui responsável, eu não me preparei, eu não me cuidei, né? Dá para associar também as finanças a essa parte, né, Lu? Com certeza, com certeza, é muito importante saber qual é o nosso próximo degrau, né? Eu vejo gente que me manda mensagem e fala assim, Lu, quero começar a investir, qual a melhor ação para eu comprar? Que ação, criatura? Se você está começando a investir, não é comprando ações que você vai começar, você pode fazer isso? Pode, dá para começar com pouco? Dá, mas tipo, a rentabilidade em cima de pouco é pouco, e ações tem um risco de volatilidade, que é o sobe e desce, muito alto, então você põe 100 hoje, sei lá, se amanhã cai, se tem 80, sabe? Então assim, não é assim que você começa a investir, então qual é o seu momento como investidor hoje? Você está começando, é criando sua reserva de segurança? Então é aí que você começa, e aí não é ações, é Tesouro Selic, é um CDB de liquidez diária, é um fundo DI, é alguma coisa que tenha liquidez, que sirva para ser a sua reserva, que tenha segurança, depois, no segundo momento, agora eu posso, agora eu posso investir em ações? Talvez ainda não, talvez você possa começar pelos investimentos moderados, ou então investe pouco em ação, faz sua alocação de carteira, que é aquela coisa da pizza, divididinha em produtos, para a sua pizza ficar equilibrada, tem uma parte segura, uma parte mais avançada, então você tem que entender qual é o seu momento, senão vai se quebrar, foi o que aconteceu com você, né? Você não fazia exercício nenhum, ah, vou correr, aí resolveu correr, na época foi 5, 5 ou 6 quilômetros, né? Foi, 5, 5. 5, o que é pouco para quem corre, mas não é pouco para quem nunca correu, e está tudo bem, sabe? Nas finanças, eu quero quitar minhas dívidas para ontem, calma, calma, vamos por parte, quitar dívida nem é a coisa mais importante, então, você vai lá e vai fazer sua fotografia financeira, talvez para você sair correndo, nem fosse a coisa mais importante, você já começou o treino correndo, poderia fazer musculação, poderia fazer alguma coisa mais de flexibilidade, alongamento, para você se sentir melhor na corrida, então às vezes a gente também pensa que, ah, eu tenho que começar lá em cima? Não, não tem, tem que começar aqui embaixo, e às vezes a gente também pega o degrau errado, ah, eu vou quitar minhas dívidas, não, não é quitar dívida, primeiro se organiza, porque não adianta nada quitar, não está organizado, vai voltar, então assim, ah, eu vou sair correndo, não, tudo bem, eu vou correr só um quilômetro, não, é correr, vai para uma academia e faz um trabalho de fortalecimento muscular, antes de começar, você não está fazendo nada na vida, primeiro isso, ou de repente, quem sabe até primeiro uma consulta com um médico, para ver como está a sua saúde, se você pode fazer exercício físico na intensidade que você está pensando em fazer, então a gente primeiro precisa fazer os exames, primeiro a gente precisa pensar qual é a prioridade, na vida financeira a mesma coisa, eu até chamo a fotografia financeira de exame, porque não dá para você chegar no banco, ah, eu quero negociar, vou pagar mil reais por mês, cara, você fez a sua fotografia financeira para ver se cabe mil reais por mês, porque se não cabe, nem vai no banco, então assim, você fez o exame, foi no médico, fez um trabalho de fortalecimento muscular, porque se não fez, não vai sair correndo seis quilômetros, que vai se quebrar, que foi o que aconteceu, você ficou toda dolorida, e ficou com dor no joelho, não ficou? Fiquei mal do joelho, exatamente, é, dei o passo maior que a perna, é realmente melhor comparação com as pessoas que começam querendo já investir em ações, agora Lu, deixa eu ver aqui, a Kézia está falando de endividado, e aí sabe o que eu pensei agora? Porque tem muita gente que está endividado, aí acha que fazer fotografia financeira, rota financeira, não vai adiantar de nada, porque enfim, e tem muita gente que está super sedentário, e acha que fazer um treino online segunda, quarta e sexta, também não vai adiantar de nada, adianta, adianta fazer, começar com pouco, ou fazer pouco, ou já tem que se jogar e fazer logo tudo de que tem que ser feito de uma vez? Então, eu acho que quando as pessoas pensam assim, elas de fato, assim, estão deixando as vozes sabotadoras delas falarem mais alto, por quê? Vamos pensar de forma racional, tá? E aí, outro dia eu até fiz uma live, onde eu expliquei, né, a jaula que tem dentro da nossa mente, né, que a gente tem o macaco, o cientista e o jacaré. São três pedacinhos, assim, da nossa mente que agem nas nossas decisões. Então, tem o jacaré, que é aquele mais responsável pelas nossas atitudes mais, mais assim, mais animais e mais automáticas. Por exemplo, essa parte do cérebro que a gente aqui vai chamar carinhosamente de jacaré, ela é responsável pelo nosso batimento cardíaco, pela contração dos pulmões, a gente não fica pensando em tudo isso, tudo isso é automático. Mas do mesmo jeito que tem essas coisas automáticas do corpo, também tem as nossas reações automáticas, que é tipo, sabe aquela coisa assim, falei sem pensar, fiz, nem percebi? Tipo, o jacaré é assim, é meio a reação animal, o que às vezes é bom, é importante, né? Se de repente eu escuto um negócio explodir aqui do meu lado, eu saio correndo sem pensar, é bom, isso me protege, mas às vezes numa briga, eu falo uma besteira sem pensar, então isso não é tão bom. Então, o jacaré é essa parte do nosso cérebro, meio intempestiva e automática, o macaco é a parte do nosso cérebro, mas o macaco é alegrinho, então é o aprendizado, são as emoções, é o registro das nossas experiências, então o macaco é o mais emocional, é o mais brincalhão. E tem o cientista, o cientista é o racional, é o que pensa, é o que analisa, o que faz planejamento, então é o responsável pela fala, então a gente tem essas três grandes áreas no cérebro, e quando a gente pensa, ah, eu tenho que tomar uma decisão, beleza, vou tomar uma decisão, nessa hora, todo mundo aqui se mete, o cientista quer falar, o jacaré quer falar, e o macaco quer falar também, e alguém vai falar mais alto, e aí essa pessoa que a gente, essa figura que a gente deixa falar mais alto, que vai ajudar a gente a tomar a decisão, ah, eu preciso, eu sei que minha vida está um caos, está uma bagunça, inclusive por isso é que eu estou endividado, a dívida é um sintoma, é uma consequência de algo que começou a acontecer, ninguém nasceu endividado, então viver no caos, levou a dívida, então assim, a minha vida está um caos, e por isso eu estou endividado, esse é um ponto, bom, eu nunca fiz exercício, estou acima do meu peso, com a saúde péssima, respirando mal, me sentindo mal, dormindo mal, então vamos pensar nessas duas situações, ou seja, o caos se instalou, e eu estou em uma situação ruim, aí alguém chega e diz, bom, o que vai te ajudar na sua vida financeira, tem aqui um método, que várias pessoas já conseguiram resultado, ó, é esse método aqui, legal, ó, tem esse outro método aqui da saúde, que várias pessoas conseguiram resultado, que é fazer exercício físico, controlando a alimentação, indo numa nutricionista, num médico, enfim, mas tem várias coisas que você pode fazer, aí a pessoa resolve ouvir quem, ela está ouvindo o cientista, quando ela diz, ah, vou fazer um pouquinho, não vai adiantar nada mesmo, ou ela está ouvindo, sei lá, o jacaré, que está no automático, dizendo, ah, esquece isso, esquece isso, sabe, ou ela está ouvindo o macaco, que está dizendo, o macaco guarda as experiências, e que diz, ah, lembra que da última vez, você começou a fazer algo, e aí você também parou, lembra, você é assim mesmo, e aí você se sabota, você deixa o jacaré falar na hora que ele não tem que falar, o macaco fala na hora que ele não tem que falar, e o cientista, se o cientista analisar essa situação, você está no caos, as coisas estão só piorando, existe algo que pode te ajudar, qual é o sentido de você ignorar esse algo? Qual é o sentido? Tudo bem, você dizer que vai ser desafiador, e aí por isso talvez precisar de alguém para te dar apoio, você dizer que vai ser um desafio no seu ciclo social, você pode dizer o que for, agora dizer que fazer um pouquinho não vai adiantar, não, um pouquinho não vai adiantar, mas o pouquinho é o primeiro passo, e você precisa dar o primeiro passo, então a gente precisa tomar muito cuidado com essas vozes sabotadoras, quem é que está tomando conta, sabe, da nossa jaula, quem é que está mandando, quem é que está decidindo, porque é óbvio que se tem algo que funcionou para tanta gente, de diversas idades, de diversos lugares, de diversas profissões, tanto nas finanças quanto na saúde, só não vai funcionar para você se você não quiser, se você desistir, se você deixar, ah, não estou nem aí com o meu futuro, não estou nem aí para o meu porquê, e eu vou deixar. Ô Lu, seguinte, tem uma coisa também, porque parece, eu não sei se funciona com outras pessoas assim, mas comigo, vou falar a minha maluquice, que você sabe já por sinal, a minha maluquice é assim, quando eu começo a fazer exercício, não tem nada a ver, ok, mas, ou tem, de alguma maneira, mas se eu começo a fazer exercício, imediatamente, inconscientemente, eu mudo a minha alimentação, eu começo a comer muito mais saudável, porque cada suor que cai, eu valorizo tanto aquela gota, e aquele esforço, e aquela dor, que cada comida que eu vejo não saudável, ou hipercalórica, eu olho para ela, eu tenho toda a raiva dela, você não merece, você não merece o meu esforço, depois, tudo que eu vou ter que pagar, nos exercícios, nos abdominais, nos agachamentos, e a dor que eu vou sentir, não merece, então assim, eu já tenho aversão à comida gorda, ai não, não quero falar isso, peraí, eu já tenho aversão à comida, que não é saudável, que não vai me fazer bem, entendeu? Aí, trazendo agora para a minha vida das finanças, quando eu começo a dominar a minha vida financeira, quando eu começo a ver meu dinheiro crescer, sei lá o que, eu que era super consumista, que consumia para caramba, eu já começo a, isso eu não quero mais comprar, isso eu não vou mais, isso não vai entrar no meu spot do mês, e aí eu já começo, eu não entrei para dominar as finanças, para deixar de ser consumista, mas inconscientemente, impactou diretamente. Sim, eu acho que tem um, tipo um efeito colateral positivo, né? Eu acho que quando a gente começa a cuidar da saúde financeira, ou da saúde do nosso corpo, outras áreas são impactadas, e é engraçado que uma impacta a outra, quando eu começo a cuidar da minha saúde, eu me sinto mais bem disposta, eu começo a dormir melhor, o meu corpo produz outros hormônios, e é capaz de eu conseguir até resolver dívida, por conta disso, porque eu vou estar mais animada, porque eu vou me organizar melhor, porque aí eu vou negociar, aquela história do seu estado fisiológico, cria uma postura, então você chega meio assim no banco, para conversar com o gerente, né? Quem sabe chega até mais bonito, o gerente te dá mais atenção, não sei, não, mas assim, de você chegar mesmo numa postura diferente, chegar lá e, ó, vir negociar e tal, então a sua saúde impacta a sua vida financeira, e o contrário também, se você cuida da sua saúde financeira, você pode ter grana para pagar um personal, você pode ter grana para pagar um plano de saúde, você pode ter grana para comprar comidinha fit, que de repente vai ser mais cara, sabe? Então assim, você consegue cuidando da sua saúde financeira, cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde financeira, cuidar das finanças, você começa a querer ser menos consumista, e ter hábitos melhores, cuidar da saúde, você começa a ter hábitos melhores na saúde também, né? Então, é aquela coisa, é um hábito que alavanca o outro, né? Tem um hábito que é o hábito principal, ah, estou treinando toda segunda, quarta, sexta, e aí esse hábito faz você beber mais água, faz você comer mais saudável, você vai criando uma sequência de hábitos. Então, olha que delícia, se a gente conseguir usar essas técnicas que a gente está conversando aqui, usar os nossos porquês, trabalhar nosso círculo social, se a gente conseguir fazer essas coisas, é uma coisa que impacta a outra, e que impacta várias outras, é um dominó da vida, né? Tipo, você dá um peteleco em um, derruba todo mundo, olha que beleza. Exato, exato. Ah, é um grande desafio, mas é necessário, e faz bem, então, meu Deus do céu, e agora? Eu acho que eu vou ter que botar uma hashtag compromisso com a Lu, vou fazer esses treinos de segunda, quarta e sexta. Só me comprometendo aqui, com geral, todas as pessoas que assistem o podcast no YouTube, que estão ouvindo na plataforma, vou me jogar, Lu. Olha só, pensa numa coisa, tem gente que ouve esse podcast, Ina, malhando, tem gente que nesse momento está na esteira, e você está falando um negócio desse, tem gente que escuta, gente que me escreve, ah, eu escuto vocês quando eu estou na academia, agora, nesse período de quarentena, a pessoa não está na academia, mas de repente está fazendo exercício em casa, ouvindo a gente, está fazendo exercício em casa, ouvindo a gente, você aí, assumindo um negócio desse, como está dizendo a Carla aqui nos comentários, só faça, só isso, apareça segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, aparece e ainda manda uma mensagem, galera, estou aqui, beleza? Está combinado? Ferrou. Espera aí, hoje é sexta, hoje eu ainda consigo fazer a repete, reprise, né? Tá, vou fazer a reprise, segunda-feira eu vou dar um oi lá de novo, tá? Então, gente, ferrou, termino, ó, eu estou me comprometendo a fazer segunda, quarta e sexta, desse projeto de 30 dias com a Lu, com a Ingrid e com a Suelen, tá? Não estou me comprometendo a fazer isso para o resto da vida, não, mas eu não quero de jeito nenhum fazer um serviço aqui. Vamos fazer igual no curso do Amigo de Suas Finanças, 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Você entra, faz durante 30 dias e vê o que aconteceu para você. Se você não gostar, eu só não te devolvo o seu dinheiro porque você não está pagando nada mesmo nesses treinos. Mas se fosse no Domínio de Suas Finanças, se você não gostar em 30 dias, eu te devolvo. Percebe que não tem risco nenhum? E é isso que eu falo dos meus alunos? Tem risco nenhum, você só tem a ganhar. Você entra, faz 30 dias. E aí eu vou te dar mais uma dica, além de você definir o seu porquê, você definir uma outra coisa. Defina uma meta clara. E eu falo isso para os meus alunos quando eles entram. Defina o que você está fazendo aqui e o que você espera daqui a 30 dias. Porque tudo bem, se você chegar daqui a 30 dias e você disser assim, ah, não gostei, por exemplo, no curso, ah, não gostei, quero o meu dinheiro de volta. Eu não discuto, o meu combinado é simplesmente devolver. Minha equipe não funciona nem eu, eu nem leio o e-mail, eu não fico nem sabendo, eu não fico nem brava, não fico nem sem falar com a pessoa no Instagram, não. Mas a minha equipe vai e libera e tipo, ah, beleza, vai com Deus. Agora, defina uma meta clara, porque é importante para você, você chegar 30 dias depois e dizer assim, bom, eu queria estar assim, eu estou assim, porque senão é muito fácil, isso vale para tudo na vida. Quando eu faço um curso, quando eu faço um treinamento, vou num evento, vou, sei lá, numa reunião, vou conversar com alguém sobre uma parceria, antes eu penso assim, qual é o meu objetivo com isso aqui? Ah, eu quero conseguir tal coisa. Tá bom, aí eu vou. Consegui, foi bom. Não consegui, não foi bom. Então, seria legal pensar isso, isso nos treinos e na vida financeira. O que você espera em um mês? O que você espera em dois meses? O que você espera para o ano que vem? Porque senão, a gente também fica batalhando para caramba e a gente não definiu o que a gente queria e a gente conquistou várias coisas, mas por não ter definido, a gente não dá valor. Aí eu olho para trás e falo, ai, estou conseguindo nada, vou parar. Entende? Então, assim, ontem, por exemplo, eu tive uma conversa com uma super dominadora, a Marília, a gente fez uma live, e ela contou, ela tinha 100 mil reais em dívidas e ela hoje, três anos depois, ela tem mais de 100 mil investidos. Só que ela explicou o seguinte, que quando ela tinha os 100 mil reais em dívidas, ela disse, eu quero quitar minhas dívidas e ter 10 mil investidos. Então, a meta dela, o porquê dela era ter 10 mil investidos. E aí, a dívida era uma etapa. Ela não ficou pensando, quero quitar a dívida, porque ter um porquê triste, já pensou, ah, eu quero fazer exercício porque eu quero ficar muito magra porque a minha vizinha invejosa tem que ver. Porra, não tem, não dá, né? Não dá para ficar motivada com um negócio desse. Do mesmo jeito que não dá. Ah, eu quero organizar minhas finanças para quitar a dívida. Não, quitar a dívida é uma etapa. E aí, a Marília falou, eu quero organizar minhas finanças para ter 10 mil investidos. E quitar a dívida vai estar no meio do caminho disso. E aí, ontem na live, ela contou que ela já tem 100 mil reais investidos. E que ela olhou para isso e ela pensou assim, cara, é muito além do que eu pensei para mim. E aí, isso te preenche de uma maneira nos exercícios também. De repente, você vai dizer assim agora, bom, eu quero fazer 30 dias porque, sei lá, eu quero entrar naquela calça jeans que eu não estou conseguindo entrar. Pode ser. É uma meta. É uma forma de medir. Uma meta é uma forma de medir. Ah, eu vou, sei lá, então tirar a medida e eu vou ver que a medida é tal. Então, beleza, eu quero estar com um pouco menos de medida. Então, tem que ter uma meta, tem que ter uma forma de medir. Tanto na saúde quanto nas finanças. E aí, ela falou isso. Bom, eu estou com mais de 100 mil. É muito além do que eu imaginei. E aí, a gente também percebe que tanto nos exercícios físicos quanto nas finanças, a gente pode ir muito além do que a gente imagina. O limite está muito mais na nossa cabeça do que de fato ele existe. Vide os recordes de grandes atletas. A cada Olimpíada, a gente usa um Bolt. Nossa, um recorde absurdo. É claro que um dia alguém vai quebrar o recorde do Bolt. Claro. Sabe? Porque os limites, eles não existem quando a gente de fato quer perseguir aquilo e quer ultrapassar aquilo. Então, nos exercícios, na saúde, nas finanças, tenha uma meta. E entenda que atingir aquela meta só depende de você. Limite para isso não existe. Gente, com essa mensagem a gente se despede, Lu. Você tem mais alguma mensagem que você queira passar? Porque eu, terminando aqui, eu vou botar minha roupa e vou fazer... Não, terminando aqui não. Eu tenho coisa para fazer agora. Mas hoje, até as 10 da noite, eu termino esse treino. Me comprometo. Vou mandar uma foto para você. Ah, ó. Posta nos stories, me marca e eu vou compartilhar. Ai, querida! Ai, meu Deus! Isso aqui é hashtag compromisso com a lua, hein, gente? Tá, vai. Eu vou. Eu vou fazer. Eu preciso, né? Todo mundo precisa cuidar da saúde e eu estou muito desplincente. Vou te adiantar que o exercício de hoje foi punk, hein? Ai, meu Deus! Na vida é assim. Vida financeira e na saúde é assim. Sempre tem aquela amiga sincerona que vai dizer, ó, é desafiadora, é punk, mas vai que dá. Eu confio em você. Já estou com o cabelo em pé aqui. Então, tá. Bora nessa. Vamos se jogar. Agora esse... Ai, meu Deus! Depois desse podcast, minha vida nunca mais será a mesma. Aproveita uma coisa. Aproveita também mais uma lição para as finanças e para a saúde. Faz o que você consegue fazer. Só de fazer um pouco, já está bom, sabe? Não exija tanto de você. Não se puna, sabe? Não fica dizendo, ai, devia fazer mais e tal. Não. Só de você estar fazendo, já vai ser bom. Então, assim, é aquela coisa de entender o seu momento. Ali é um exercício forte. Eu consegui fazer morrendo. Algumas pessoas não conseguiram, outras conseguiram. Então, faz. Só faz, né? Como falaram ali nos comentários. Só faça. E faz aquilo que você acha que está no seu momento, sabe? E depois se parabeniza. Não fica dizendo, ai, devia ter feito mais. Não. Eu fiz o que estava dentro ali daquele meu momento, daquele meu limite agora. Mas eu sei que eu posso ir além dos meus limites e aos poucos você vai. Show. Combinado. Bora nessa. Então, tá. A galera que está ouvindo esse podcast, fazendo exercício, deve ter ficado ainda mais animada. E isso também é legal. O quanto que a gente se contagia. Hoje no treino, hoje de manhã, a gente estava no treino e entrou uma pessoa, o nome dela é Patrícia, não vou nem esquecer. Ela entrou e ela é seguidora da Ingrid, que estava dando treino. Aí a Ingrid falou, oi, a Patrícia comentou alguma coisa. Ah, estou fazendo também. Aí a Ingrid falou, ah, a Patrícia é minha seguidora, minha aluna. E ela falou, a Patrícia trabalha em hospital, ela é profissional de saúde. E eu acho, eu não lembro se a Ingrid deduziu ou se a Patrícia falou que não tinha dormido bem, que tinha feito plantão. É, foi isso. A Patrícia falou que tinha feito plantão e estava malhando com a gente. Cara, nesse momento, eu falei, eu não posso mais dizer que isso aqui está difícil, eu não posso mais reclamar. Eu ficava ali fazendo polichinela, eu estava morrendo. Eu lembrava da Patrícia, que não tinha dormido e que estava ali fazendo. Eu dormi super bem, estou em casa, trabalhando em casa, a Patrícia está na linha de frente, a Patrícia está sem dormir e está fazendo? Como assim? Vai pela Patrícia. Então, pensa nisso, assim, faz motivada pelo que as pessoas estão fazendo também, para outras pessoas também está desafiador, mas faz o que dá, faz o que você sente que naquele momento ali faz sentido para você. Tá bom, estou lendo aqui o Orlando Silva morou na minha frente, morri, mas estou vivo no treino de hoje. Vamos fazer. É muito aprendizado para as nossas finanças e para a nossa saúde, mas são duas áreas super importantes para a nossa vida, duas áreas que a gente não tem que escolher entre uma e outra, as duas são igualmente importantes, assim como várias outras áreas da nossa vida, a gente não precisa escolher. Ah, você prefere ter amor ou ter saúde? Ter saúde ou ter dinheiro? Gente, eu prefiro ter tudo e todo mundo tem o direito e merece ter tudo e eu acho que esses aprendizados que a gente pode levar para mais de uma área da nossa vida são muito valiosos. Então, espero que a galera tenha curtido hoje aprender um pouquinho sobre tudo isso porque para mim está sendo um aprendizado também. É o que você fala sempre, né, Lu? Que eu nem sei de onde você pegou, mas eu sei que é uma frase de alguém que você sempre repete que nenhum sucesso nas finanças justifica o fracasso na saúde, né? Perfeito, é isso aí. Érico Rocha que diz que nenhum sucesso no empreendedorismo justifica o fracasso na saúde e eu acredito que nenhum sucesso justifica um fracasso na saúde. A gente precisa cuidar da saúde com certeza. É isso. Beijo, Lu. Muito, muito obrigada. Vou preparar meu treino aqui. Ai, meu Deus. Bora nessa. Vamos lá. Que eu não consegui. Bora. Bora dominar. Bora treinar. Obrigada às pessoas que participaram aqui ao vivo aqui no Instagram. Obrigada também à galera que assistiu aqui esse vídeo no YouTube, né? Porque depois que a gente grava ao vivo no Instagram, fica aqui no YouTube para você assistir. Ou você que ouviu numa das plataformas de áudio, está sempre ligado aí nos podcasts. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Vamos juntos nessa e até o próximo podcast. e até o próximo podcast.